Vai bater, vai bater, bate! Luiz Antônio disparou, ela foi do travessão, olha a Chape, o Ellington! Gol! 1 a 0 para a Chapecoense. Fui muito feliz na finalização do Ellington Paulista, primeiro momento do travessão, no chute do travessão, achei que ele estava em posição de impedimento. Depois é um outro lance, uma outra jogada, ele volta, também na movimentação, é muito rápida ali, acho que estava em posição legal.